Agora estamos ao vivo realmente. É, então, rapaziada que tá chegando aí, eu vou dar um toque pra vocês agora, depois eu vou avisar de novo. O sininho do YouTube sofreu uma alteração já faz um tempo, então quando você se inscreve num canal agora, você tem até três opções diferentes aí pro sininho, né, que são as configurações personalizadas. Pra receber todos os vídeos dos canais que vocês gostam, vocês tem que colocar lá no sininho que é pra receber, literalmente, todas as notificações. Então os inscritos antigos aí tem que dar uma olhada nisso, vai lá no sininho e coloca pra receber todas as notificações. A história que tá na parede desse vestiário aqui, ó, me arrepiava quando eu ia jogar aqui contra o Palmeiras e que a torcida começava a gritar, ah, 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 Edmundo é um animal. Precisamos resgatar o espírito de animal sobre nós aqui. Palmeiras é grande, precisamos resgatar, precisamos resgatar. Bom, vamos fazer justiça aqui, rapaziada. O Gabriel Veron ganhando o lugar do Rony, certo? Puta, mas o banco do Campeonato Brasileiro é ruim, hein? Mas vamos analisar tudo aí direitinho. Vamos lá, rola a bola, é o início de Brasileirão aí. Essa é a tática do escantil. Meu Deus do céu! Olha só a brincadeira. É, foi bem, o Palmeiras brincou, brincou, brincou. E olha o que aconteceu. Infelizmente, o esporte será na frente, né? Agora se a merda desse esporte vai jogar com sua porra. Panta merda, velho! Ah, Felipe, pelo amor de Deus! Volta Gilson Kleiner, Fora Zé, time pipoqueiro. Aí o chat indóida, né? Aí é daquele jeito, gente. O Adriano! Vamos lá! Já estamos chegando a 140, hein? Vamos lá, rapaziada. Tentar buscar pelo menos esse empate aí. Ele não pegou, vamos, cacete! Mano, é de porra, velho! É pra deixar doido mesmo, cara! Você perdendo, precisando roubar a bola, a bola passa do lado dos caras e eles não pegam. Olha o Felipe Melo perdendo pro Hernani. Ô, cacete! Ô, Hernani, brocador aí, cacete! Vamos! Olha o Rony! É agora, Rony! Por isso que eu chutei. É! Então, na verdade, foi... Tá aí. Estréia é complicada, hein? Tchau, 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 tchau! Mas, cara, é o Zamora, né? É o Zamora... Eu vou testar um uniforme novo aqui, eu vi que tem o uniforme todo verde, a gente vai todo de verde pra cima do Zamora. Vamos lá, o Scarpa vai ganhar a chance aqui no lugar do Valdívia. É isso que eu queria ouvir, Cauê. Vou colocar o Jorge aqui na... Ih, não deu tempo. Cara, é um bug essa falta, né? Porque menos cabeça de bagre, chuta lá do inferno e faz gol, velho. Todas as faltas entram, mano. Todas as faltas são gols, olha de onde o cara bateu, velho. No ângulo. Vamos fazer um... Fazer uma corrente aí pra ver se o Palmeiras melhora. Vamos mandar mensagem lá no Instagram do Zé Roberto. Olha lá, rapaziada, Luiz Adrianinho. Vamos, vamos, vamos. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. A gente tava pensando aqui num negócio, né? Por que a gente não vai no Insta do Zé Roberto? Somos aí 143 espectadores. Por que a gente não vai lá no Insta do Zé Roberto? Comenta na foto dele, Zé Roberto na TV Alviverde. Inclusive, eu tô entrando lá no Instagram do Zé Roberto agora pra ver quem que vai postar lá na foto. Vamos, rapaziada, é só falar que sai. Olha a virada aí do Palmeiras, Duduzinho, Duduzinho. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo no Instagram do Zé Roberto. Última foto, Zé na TV Alviverde, Zé na TV Alviverde, Zé na TV Alviverde. Vamos fodar. E eu vou colocar o Veiga. Pro Veiga participar do jogo, né? Pra ver se ele consegue chamar atenção de algum chinês aí pra ser vendido. Foi um momento divertido aí, descontraído e tal. Mas eu, agora, falando por mim, cara, eu acho que o Zé Roberto... Ih, peraí, peraí, peraí que vai pintar mais um, hein? Vai pintar mais um e é dele, Luiz Adrianinho. Recebendo um passe ótimo ali do Ramírez. Ih, acho que o Cauê caiu aí do... O Cauê caiu, hein, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat agora. Enfim. Tá aí mais um do Luiz Adrianinho. Sem palavras pro Zé. E tá aí, rapaziada. Então, vamos lá. Estádio Serra Dourada, Goiás e Palmeiras. Segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos em busca dessa vitória aí, rapaziada. Então, se você, nessa quarentena aí, fazer um review dessas famílias ou contar a história sobre os jogos. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É, deixa eu tá respondendo depois, hein? Depois decidiu. É sempre ele. É sempre ele. Sim. É sempre ele. É o primeiro dele, né? Do juro. Já falaram que eu durava com o modelo. É sempre ele. O Zé chegou ali, não conseguiu tomar. Mais uma bola alçada. Vai começar. Vai começar a brincadeira. Olha o Rani... Ah, não, velho. Calma, Duran. Calma, Duran. Não, mas não dá pra ter calma, velho. Não dá pra ter calma, porque é uma... Não, é uma coisa... Que parece que acontece... Precisa acontecer, sabe? Agora eles vão dar um bicão e o jogo acaba. E vamos lá, sem o Luiz Adriano, com a sua presença diária. Estamos perdidos aí. Não sei como é que vai ser esse ataque aí, não. Mas vamos lá, né? Bom, olha aí a foto registrando a nova camisa, ó. Todo mundo... Cara, não sei. Precisa olhar depois. Depois eu olho. Puta, puta. Olha o menino bigode aí, ó. Vamos. Que Deus abençoe a gente pra conseguir essa vitória. Que o Zé já tá pressionadaço. O Big Bang. O Vinícius tá de novo na live. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Que passe do Mago, meu Deus do céu. E o Gabriel Verón faz o seu segundo gol com a camisa do Palmeiras. Ele que fez um na Libertadores. Fez agora ali quase uma pose de quebrada ali. Se eu acreditasse neles, não tinha em quem acreditar. Olha o bigode pedindo. E tá lá, mais uma. É mais um gol do bigode. Com contribuição. Com contribuição. Exatamente. Olha aí, Felipão desnutrido conversando com o Zé Roberto. Começa a não estar ruim, mas precisamos almejar algo mais alto. Olha a resposta do Zé Roberto. Quem viu aí, hein? Eu tenho uma carta na manga. Eu não sei que carta é essa, mas temos uma carta na manga. Pra esse momento um pouco delicado. Rafael Sobbs. Vamos enfrentar Fernando Pras, rapaziada. Tinha esquecido que o Pras tava lá no Ceará. Tem um que fala assim que joga no PSB do grande você no PS4. Então toma aí pra vocês, ó. Seus cornetas do caralho. Mais um dele aí, ó. Ó, corri ali, ó. Aposentinho quebrada, tá certo. Olha a sobrancelha do Dudu. Você tá 37, o espírito da equipe. Que belezinha. Que belezinha. Fora Zé. Vamos lá, Zé. No meio ali, no meio ali. Puta que pariu. Ah, moleque. Quem fez o gol? Foi o Zé. Foi o Zé. Então eu tô desacostumado do FIFA. Ah, meu Deus do céu. Olha essa molecada da base, rapaziada. Olha. Ah, foi o Rony. Foi o Rony. Minha Nossa Senhora. O impossível aconteceu. Meu Deus do céu. Tô. Foi o Rony. Para, 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 para. E olha que marra. Olha a marra do Rony. Depois, depois de perder. Caralho, rapaziada. Depois de perder 57 gols. Mas, mas também, isso liga um alerta. Porque, até agora, a gente só pegou morto, né? A gente só jogou contra a Bêbado. Antes de tudo, antes de tudo, segue a gente lá no Instagram da TV Alviverde. Que agora vai começar a ter bastante novidade lá. Mais notícias plantadas pela imprensa Gambá. Ah, Gomes está de saída? Eu te pergunto, Cauê. O nosso capitão Gomes está de saída? Isso aí é notícia plantada na imprensa. Não tem... Eu que tô lá sempre nos bastidores. O Gomes tá fechadíssimo para o Palmeiras. Isso é uma erva daninha. Também eu tô configurando no lugar errado. Mas é isso. Uniforme novo. Vamos para o jogo. Só respondendo aqui o louco da bike. O louco da bike. A gente tá jogando no PS4. O Patrick Von tá perguntando quando que o Hulk e o Fred vêm. Rapaziada, o Hulk e o Fred estão cravados no Palmeiras. Dominou, Luiz Adriano vai se projetando. Pediu na frente, Luiz Adriano dominou e está lá dentro. Já começou, hein? Luiz Adrianinho. A pergunta aí, como é que você faz para dar esses lançamentos para o Luiz Adriano? Qual que é o comando que você usa? Dá licença. Dá licença porque agora eu preciso comemorar mais um gol dele. Luiz Adrianinho. Não deixa de ser porque eu sou o coach desse time. E tá lá. Olha só, pela comemoração do bigode parece que é oficial. Já conquistamos a vaga de modo antecipado. Os jogadores se abraçam no meio campo. E acho que é isso. Acho que estamos classificados. E o próximo jogo é só para realmente cravar como o melhor time da Libertadores. Bom, a gente vai jogar com a zaga reserva. A gente vai colocar um time bem modificado aqui para enfrentar o Vasco. Porque o próximo jogo é complicado contra o Inter fora de casa. Iago Pikachu, Raul Guarim, Andrei Talismagno, Lucas Santo e Cano. Todos já sabem. O pessoal que frequenta live se não tá sabendo disso. É porque não tá frequentando direito. No meio, no meio, no meio, no meio. Olha o Rony. Vai sair do Rony. O Rony desencantou, rapaziada. Saiu a zica do Rony. Depois que ele fez o primeiro, aí agora vamos que vamos, né? O cara é um pouquinho de lado, mas a gente já vai conibinizar isso já já. E vamos lá para as notícias. Palmeiras aproveita a sequência de vitórias. Uma bela foto do Rony. Uma bela foto. Eu achei uma foto muito bem tirada aí pelo fotógrafo. Parabéns. Parabéns pela foto. E é muito belo ângulo. Aí a imprensa gambá colocando crises no Palmeiras. Não tem notícia. Eles inventam que alguém tá saindo. Agora, no momento, é o Bruno Henrique. Agora, vamos jogar de branco. Esse é o jogo que tá todo mundo esperando. Na verdade, tá todo mundo esperando o próximo jogo, né? Esse daí a gente tá esperando mais para saber se o nível tá bom. Tá, peraí. Deixa eu colocar o time titular aqui, então. Gomes, verde. Olha aí a roda do Palmeiras. Quando o Palmeiras faz essa roda na chuva, o que quer dizer, Cauê? Bom, o que quer dizer é que a vitória vem, com certeza. Não tem como não vir a vitória. Inter, prepara o toba. O Diogo Silva, com o Pedro André da Vega, falou que é o ator de Nova La Mexicana. Vocês viram o Lucas Lima chutando o jogador caído ali? O ataque é nosso. Hum, foram com muita sede em cima do Luiz Adriano. Ele já se desvencilhou. Soltou no Verão. Invadiu o Verão. Sim! Aconteceu! O Everton ansioso para o jogo contra o Flamengo. É sobre o jogo do Flamengo que eu quero falar. A gente tinha combinado de aumentar o nível, né? Se viessem essas três vitórias, se a gente vence esse Winter sem tanto alarde aí. E aconteceu. Só que o próximo jogo a gente pega o Flamengo, rapaziada. E aí, se aumentar o nível, é capaz do jogo ficar muito difícil. Isso pode representar mais uma derrota no Allianz Parque para o Flamengo. Então eu quero propor uma falcatrua. A gente joga contra o Flamengo desse jeito, no próximo episódio. E contra o Fluminense e o Atlanta, a gente aumenta o nível. O que vocês acham disso? O chat já falou aqui, uma boa parte está falando para não aumentar o nível, porque você ganhou sofrido. Então, continuou assim. Pois é, cara. Boa. 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 Boa.